Boa noite, já dura quase 10 horas o julgamento do homem acusado de matar o influenciador e empresário Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos. O assassinato foi dentro da farmácia em que ele era o dono, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, no dia 15 de agosto de 2023. Câmeras de segurança flagraram o ataque a tiros. Marcos Lessa acompanhou parte do júri. Emoção com sede de justiça. Esse foi o sentimento de familiares e amigos do empresário e influenciador Tiago Brito, logo que chegaram na Câmara Municipal de Ipatinga, na região central da cidade. O julgamento do homem que matou o empresário a tiros foi transferido para o plenário do Legislativo de Ipatinga, em razão de reforma no prédio do fórum. A viúva de Tiago conta que a data do julgamento era a mais aguardada pelos familiares e amigos do empresário. Que a justiça seja feita por um crime que vem perturbando a gente há quase um ano. Então a gente espera hoje dar uma respirada, né? Porque a gente crê que a justiça vai ser feita. A gente torce para que haja uma justiça, para que nada vai reparar aí o que aconteceu com o Tiago. Porém, a gente vê o que eu que sou amigo do Tiago há muito tempo, vejo o que a Lohane tem passado, que é uma amiga muito pessoal minha. E o sofrimento e a dor, então o sentimento de impunidade não pode ficar, né? Não só para esse caso, mas que sirva de exemplo. Ninguém tem o direito de ceifar a vida de um pai de família, de uma pessoa trabalhadora. Reviver esse momento para nós hoje está sendo muito doloroso. Não está sendo nada fácil. Um dos filhos do casal não conseguiu comparecer ao julgamento porque até hoje está muito abalado com a situação. Um dia que trouxe muita dor e sofrimento, não só para mim como esposa, mas para toda a família. Em especial a mãe que está muito abalada hoje. O filho adolescente, né? O Gustavo de 17 anos, que hoje não teve condição de estar vindo aqui. A gente teve até que marcar uma consulta de urgência com o psicólogo para ele, porque ele está extremamente abalado. Um dos advogados da defesa do réu se diz confiante nas provas que serão apresentadas ao júri popular que irá decidir se o acusado será ou não condenado. Demonstrar para os jurados as reais motivações, as reais características e circunstâncias que são subjacentes ao episódio que culminou na fatalidade da vítima. Tiago foi morto a tiros dentro da própria farmácia no bairro Bom Jardim, em Patinga. O crime aconteceu em 15 de agosto do ano passado. Segundo a polícia, o autor entrou e efetuou vários disparos contra a vítima que chegava de um pedido. A motivação do crime teria ligação com postagens nas redes sociais que Tiago fez a respeito da vida pessoal do autor. A avaliação é que nos autos não há nenhuma prova em relação a isso. Acredito que a defesa não conseguirá provar essa motivação. O julgamento do homem que matou o empresário e influenciador continua no plenário da Câmara Municipal de Patinga. Já são mais de oito horas de julgamento que teve início às 11 horas da manhã. O réu Rainer de Almeida Dias, de 43 anos, é ouvido neste momento. A previsão é de que a sentença seja divulgada nas próximas horas. O reu Rainer de Almeida Dias, de 43 anos, é ouvido neste momento.